O senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmos 27, versículo 14 Espera pelo Senhor Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor O senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita E será assinada pela mesa e demais vereadores presentes O secretário para a leitura das matérias constantes no expediente O ofício do executivo encaminhando em regime de urgência o projeto de lei nº 62-2012 Que autoriza e regulamenta o uso de arma de fogo particular Pertencente à guarda municipal em serviço Em substituição arma de fogo da prefeitura municipal E ou como sobressalente O pedido de urgência feito pelo prefeito municipal está em discussão Em votação Pois não Qual a palavra, vereador Tiago? Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhores, boa noite Eu vou adiantar meu voto Porque eu sou contra esse pedido de urgência Eu já vou manifestar meu voto Porque eu sou contra esse pedido de urgência Porque eu acho É o seguinte Ele não preocupou até agora em regulamentar arma nenhuma de fogo A guarda municipal Agora que ele está no final de mandato Para fazer média com os guardas municipais Quer enfiar esse projeto por goela abaixo Então eu vou votar contra o regime de urgência E na minha pessoa, eu e o vereador Tiago Maia Eu vou analisar com carinho Se devo votar a favor desse projeto, desse mandato Ou esperar o próximo prefeito assumir Para decidir o que ele vai fazer Tá bom? O projeto continua em discussão Em votação O pedido de urgência feito pelo prefeito Está em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão O pedido de urgência foi rejeitado Com os votos contrários do vereador Tiago Serginho José Lázaro E doutor Adalberto Em caminho referido o projeto A comissão de constituição E legislação O ofício do executivo É uma questão de ordem, senhor presidente Eu gostaria de ler esse ofício Essa resposta na íntegra Pois não, doutor Resposta do ofício Informações sobre o cumprimento do artigo 70 Aguaí 24 de outubro de 2012 Excelência Pedro Biasio Filho Presidente da Câmara Ofício 2005-2012 Excelentíssimo, senhor presidente Com os nossos cordiais cumprimentos Em atenção ao ofício em epígono Vimos informar que em cumprimento O artigo 70 da lei orgânica municipal Alterada pela emenda revisional nº 1, 2007 A prefeitura municipal está preparando Para entrega ao sucessor Relatório de gestão pertinente Desta forma A cópia do respectivo relatório Estará também sendo encaminhada A esta igreja e a Câmara Municipal Assim que for finalizado Sem mais para o momento E sempre à disposição do Poder Legislativo Aproveitamos para renovar A vossa excelência Protesto de elevada estima E distinta consideração Prefeito Municipal A referida resposta Encontra-se à disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Pois não Ele tinha que mandar um mês antes Ele tinha que mandar um mês antes Então a Câmara vai ter que tomar providência sobre isso aqui Convite da diretora do Departamento Municipal de Educação Para evento de premiação do Projeto Meio Ambiente da Polícia Ambiental Dia 31 de 10 às 9 horas no Ginásio de Esportes Coloco o referido convite à disposição dos vereadores Ofício do presidente e maestro da Associação Coral de Aguaí Peço permissão para ler este ofício na íntegra Doutor, eu vou pedir a retirada Eles estiveram aqui um pouco antes da sessão Eu vou pedir a retirada A gente vai entrar semana que vem com mais Com mais componentes nesse requerimento Não Este ofício Está solicitando informações e providências Com relação ao não repasse de subvenção Projeto de emenda à lei orgânica do município nº 1, 2012 Do vereador Pedro Biaso Filho, Adalberto Facina, José Lázaro Pereira de Oliveira, Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Pode falar, doutor Que altera o artigo 28 da lei orgânica do município Que trata sobre a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Aguaí É só justificando esse projeto Que é a lei orgânica para ajustar Que agora no próximo mandato serão 13 vereadores Então é só para ajustar a mesa diretora da Câmara Eu encaminho o referido projeto às comissões competentes Projeto de resolução nº 63, 2012 Do presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Biaso Filho Autoriza ajuizamento demandado de segurança e da outras providências Encaminho o referido projeto de resolução às comissões competentes Pareceres nº 102 e 103, 2012 Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei 60, 2011 Que estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí Para o exercício financeiro de 2013 Eu encaminho o referido projeto de lei para a primeira discussão e votação na próxima sessão Pareceres nº 104 e 105, 2012 Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei 61, 2012 Que autoriza o executivo municipal Afirmar convênio com a PAI de Aguaí Para realização de serviços de saúde Encaminho o referido projeto de lei para a ordem do dia da próxima sessão Requerimento nº 42, 2012 Dos vereadores Adalberto Facina e outros Solicita ao executivo informações sobre a empresa Sigma Serviços Médicos O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Uma questão de ordem, Sr. Presidente Eu pediria a esta presidência E que esse requerimento fosse ainda votado no dia de hoje Justo a premência das informações que nós necessitamos Os vereadores concordam para que seja votado esse requerimento na ordem do dia de hoje Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado, então, o requerimento será votado hoje O requerimento nº 42, 2012, será votado hoje Esse é o problema de abrir mão, né? Então, complementando também Os vereadores que forem favoráveis Que se vote o requerimento 43 e 44 Também na data de hoje Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Então, todos os requerimentos vão ser votados hoje De acordo Ah, não, desculpa É o 44 e 45 Ah, não, tipo, aí eu consto tudo de uma vez 44 e 45 Eu falei errado 43, isso, 43 está retirado Então, o requerimento número 43 foi retirado pelo pedido da própria presidência Requerimento número 44, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais Que solicita ao executivo cópias de documentos da empresa SS da Silveira O requerimento está para a hora do dia de hoje Requerimento número 45, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros Que solicita ao executivo cópias e informações da empresa ALB da Fonseca O requerimento também 45, 2012, também está para a hora do dia de hoje Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passaremos, então, a hora do dia O senhor secretário fará a leitura das matérias Moção de aplausos número 103, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais A família Gonçalves pelas festividades realizadas em comemoração ao Dia das Crianças A moção de aplausos está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade O requerimento número 42, 2012 Assunto informações sobre a empresa Sigma Serviços Médicos Está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade O requerimento número 44, que solicita cópias de documentos da empresa SS da Oliveira Está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 45, 2012 Assunto, solicita cópias de documentos da empresa ALB da Fonseca O requerimento 45, 2012 está em discussão Com a palavra o vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Estou desligando, vai lá Esse requerimento da empresa ALB da Fonseca Essa empresa é uma empresa de Mugiguaçu Onde recebi informações que a prefeitura está devendo mais de 100 mil reais a essa empresa Então, o requerimento trata-se de um pedido e da confirmação Se a prefeitura deve isso mesmo para a empresa E qual o cronograma de pagamento para essa empresa Além do mais, os contratos e toda a licitação Onde cerca essa empresa ALB da Fonseca E a distribuição desses medicamentos Por isso que é um requerimento E eu pedi a urgência desse requerimento Tá bom? Obrigado O requerimento está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Passaremos agora as explicações pessoais Algum vereador deseja fazer o uso da palavra Nas explicações pessoais? Com a palavra o vereador Serginho Senhor presidente Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes E ouvintes da internet Na verdade eu queria fazer um pedido para que seu prefeito Essa semana diversas pessoas em procurado Principalmente moradores de fazenda Aonde os ônibus escolares não estão indo buscar as crianças Durante essa semana Houve falhas não só essa semana Como dias anteriores Simplesmente por falta de combustível Será que a prefeitura não estão pagando Seus fornecedores também Estão deixando de buscar as nossas crianças Para vir para as escolas Isso é um descaso Com o ensino das nossas crianças Não sei se os demais vereadores receberam Esse tipo de denúncia Está sabendo de alguma coisa? Vereador Landiva, Milanês E demais Eu acho que é um descaso público Não se pode deixar acontecer Onde estou sabendo também Que está faltando combustível Para as viaturas da guarda municipal Tem faltado combustível Para maquinários Que prestam serviço para as estradas rurais Com essas chuvas aí Estive pessoalmente essa semana retrasada Na estrada do Mato Seco Onde passa por diversas carretas lá Durante o dia e a noite Onde descarrega açúcar Está intransitável lá Então eu acho que Mandar um caminhão lá Com um pouco de entulho Uma máquina para poder Consertar Era o mínimo que podia se fazer Não só ali Como em todas Estradas rurais Mas como diz outro Não fez Acho que o mandato inteiro Vai ter que esperar Passar esse fim de ano aí Com essa dificuldade Mas deixar de buscar as crianças Para vir à escola Eu acho que é Um absurdo Então essa reclamação Essa tensão que eu queria Falar Com relação a Essa falta de Consideração com as crianças No mais É o que eu tenho Para dizer hoje Uma boa noite a todos E queria dar uma boa noite Para os futuros vereadores Aqui presentes O Daír O Louro Mineirinho Do Mato Seco Uma boa noite Para vocês E seja bem-vindo No próximo ano Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra Vereador Guarda os dois Para falar Tiago Tiago Com a palavra É o Tiago Obrigado Obrigado Senhor presidente Qual é a resposta Desse ofício Número 265 De 2012 Onde ele fala Que ele vai estar Tomando providência E a hora que estiver pronto A documentação Ele vai estar Mandando para a Câmara Municipal O artigo 70 Da lei orgânica Do município Que altera a emenda Revisional Número 1 De 2007 Da Prefeitura Municipal De Aguaí Então ele já Já não cumpriu Esse artigo Eu queria saber Qual providência Que a gente pode tomar O senhor presidente Da Câmara Pode tomar A respeito Desse não cumprimento Desse artigo O que for preciso fazer Nós vereadores Estamos à disposição Para poder fazer Quando eu elaborei Esse requerimento Tiago Eu já percebi Nós já percebemos Junto com o setor jurídico Que já não estava Sendo cumprido A nossa lei orgânica E agora Vem a resposta Eu acho que Vou novamente Caminhar ao setor jurídico E o que tiver que ser feito A gente vai Fazer da maneira Mais rápida possível Para que a gente Obtenha essa resposta Obrigado Senhor presidente Está aí mais um descaso Dessa administração Municipal Que foi uma catástrofe Eu gostaria de passar Informações Como presidente Da SEI Do NSS Essa SEI Que teve início Que teve Que teve o início Que teve Que foi ouvido As testemunhas Que foram ouvidas As pessoas envolvidas E que já teve A sua Finalização Na parte De depoimentos De De coleta Das testemunhas De Das pessoas Serem ouvidas Ela está em fase De conclusão Do relatório Onde o nosso relatório Vereador José Lázaro Faz parte da SEI Também o vereador Amaury E na pessoa Eu Vereador Tiago Maia Onde sou O presidente Da SEI Gostaria de informar Que assim que Terminar o relatório O relatório Da SEI A gente vai estar Terminando essa SEI E tomando as devidas Providências Só pra explicar rápido Pra quem não conhece E pros vereadores Novos que estão Entrando aí também A título de informação O que foi essa SEI E o que se passou Na SEI E o descaso Que foi Com o nosso NSS da Prefeitura O NSS dos funcionários A SEI Foi aberta Porque a gente Coleu provas De que a Prefeitura Tinha deixado De recolher 3 milhões De NSS Dos funcionários Públicos Municipais Aí foi preciso Abrir a SEI Pra poder investigar Tudo que se passava E por que aconteceu isso Descobrimos Que uma empresa De Pernambuco Veio pra Aguaí E fez um levantamento Que a Prefeitura Recolheu a maior 3 milhões E essa empresa Cobrou de Aguaí Da Prefeitura Municipal de Aguaí 20% Desses 3 milhões Essa empresa Veio Catou 700 mil reais Que dava Mais ou menos E levou embora Com esse déficit Para poder sanar Além do mais A partir dos primeiros Relatórios E dos depoimentos E dessas investigações A gente conseguiu Levantar Que as empresas Que participaram Dessa licitação Dessa licitação Concluído A gente vai mostrar Mostrar a toda A população Mostrar a todo mundo E é mais uma satisfação Que a gente está dando aí Da questão da CEI Nossa Da questão do NSS O vereador Serginho Também está terminando A CEI dele Do NSS Das questões de obras Que foi uma CEI Envolvendo onde Que teve os escândalos Das obras superfaturadas Também está em fase De acabamento Então eu só gostaria Estou passando Essa informação Por quê? Porque a cobrança De cima da gente Ah, mas e a CEI? Ficou parada? Como é que está? Vai terminar? Não vai terminar? Vai terminar sim Né? A gente vai terminar E vai concluir E vai tomar As devidas providências Que tiveram que ser tomadas Tá bom? E só concluindo O que o vereador Serginho Falou com a questão da gasolina Além do transporte escolar Serginho E dos outros Transportes também Que estão ficando sem gasolina A parte do caminhão do lixo Também ficou sem gasolina Essa semana Deixou de recolher o lixo Da população Por falta de combustível A dívida é nos postos de gasolina Que fornece para a prefeitura E vai ficando mais grave A partir do momento Que ele vai deixando De De pagar Esse déficit É um recado aqui Nosso Para o senhor prefeito Que pague os seus fornecedores Pague os seus fornecedores E não deixe a dívida Para a próxima administração Senão a coisa vai piorar Ainda mais Tá bom? Obrigado a todos Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra O vereador Adalberto Fala, Berão Boa noite, senhor presidente Quem? Boa noite Colegas vereadores Senhores e senhoras Eu quero justificar Que eu estive ausente Durante duas sessões Por motivo de viagem Eu fui comemorar Minhas bodas de ouro Faz 50 anos Que minha esposa me tolera Então Nós vamos viajar Tá certo? E então Nesses dias aí A gente ficou ausente Mas não deixamos De acompanhar Toda a atividade Da nossa cidade Então eu quero aproveitar A oportunidade Desta noite Para notificar O meu retorno Cumprimentar Tá certo? Os vereadores Serginho e Tiago Pelo desempenho aí Na condução De duas seis Tá certo? A gente tá sabendo Que está Aguardando apenas O relatório final E então Vai ser um trabalho Muito bem feito Por vocês dois Eu Também Quero dizer aqui A vocês Que Eu tenho uma propriedade Rural aqui Nas trapeias Então A gente sempre passa Naquela estrada Que vai Para as trapeias Em direção A Jardim Aeroporto E Já faz meses Que a gente Está vendo Um descaso Da administração Municipal Com os moradores Daquele bairro Que sim Agora foram lembrados Só por Motivo da eleição Mas o descaso Que eu quero me referir É o acostamento Daquela estrada É Que Não tem Acostamento Tá certo? Foram jogadas Pilhas E pilhas De entulhos Para conter As enxurradas Mas Quem se dirige Aquele bairro Tanto na ida Como na volta Não tem Acostamento Tem que andar Pela pista De asfalto Isso é um descaso Muito grande Já faz Meses Que está Daquela maneira Houve um acidente Fatal Naquele lugar Não sei se Está relacionada A essa falta De acostamento Ou não Mas eu peço Ao senhor prefeito Que passou a eleição Lembre também Agora daquela população E põe uma máquina Em um, dois dias Ele consegue fazer Um acostamento Para aquelas pessoas Tá certo? Vamos lembrar Tá certo? De quem lembrou De nós também Eu quero aproveitar A oportunidade Também Porque eu Não pude cumprimentar De três vereadores Recém-eleitos Aqui presentes Eu não pude Cumprimentar Dois Por motivo de ausência Da nossa cidade Eu já tinha Cumprimentado O meu amigo Mineirinho Domato Seco Quero deixar aqui Meus cumprimentos Minha alegria Tá certo? Pela eleição De dois Cidadãos Representativos Da nossa sociedade O meu amigo Loro Turmeiro Parabéns Loro E você O Dair da Chacra Também A quem eu tenho Muita estima Tá certo? Parabéns Também a você E que vocês Representem Dignamente A população E vocês honrem Os votos Que vocês tiveram Nessa casa Então era isso Que eu queria Deixar aqui Tá certo? E Agradecer Tá certo? Tudo O que vocês Têm Feito Nessa casa Muito obrigado Uma boa noite Pra vocês Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra Vereador José Lázaro Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores Senhores aqui presentes Eu não ia falar Eu não ia falar Mas Como vocês falaram Da estrada Viu como referência Somada o Mato Seco Vocês estão muito Bonzinhos né? Porque não tem Uma estrada Nossa aqui Que tá conservada Nenhuma Estrada do Morro Vermelho Do Engenheiro Mendes Estrada do Cantinho Estrada Grande Ponte Funda Todas as estradas Estradas Estão em péssimas Condições Não é a estrada Do Mato Seco Só que da Servidão O Mato Seco Não São todas estradas Mas nem a novidade Porque esse prefeito Não fez nada Nada E nada E não faz Não é esses dois meses Agora que ele vai fazer Se não fez Como diz o Tiago Esse mandato inteiro Não vai fazer agora Então as nossas estradas Estão todas Com descaso Estão todas Abandonadas Não é só a estrada Do Mato Seco Todas Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Vou falar outra vez? Eu queria então Antes de encerrar a sessão Comunicar a ausência Do vereador Cezinha E ao Mauri Que eu não fiz o comunicado E também dizer que Tive a oportunidade De cumprimentar O vereador O Daíro E o vereador Mineirinho Que o Louro Ainda não tinha vindo Ainda nessa casa Então Meus parabéns Louro Que você seja Muito bem-vindo aqui E que o ano que vem A gente tenha Uma administração Exemplar Coisa que nós Não tivemos Essa administração Que foi Uma tragédia Em termos De administração Municipal Então a gente Precisa juntar Forças Com todos os vereadores Para que Aguaí Saia desse Transtorno Que virou Essa cidade Não tem nada Não tem estrada Não tem saúde Não tem ônibus Buscando criança Na escola Não tem mais nada Então vamos depender De muito Da Câmara Municipal E a Câmara Municipal Tem muito Muito a ver De Aguaí Não estar numa situação Pior Que nós vereadores Aqui seguramos Muitas coisas Que veio errado Aqui E que fomos Até criticados E que não deixamos Acontecer Então a gente Conta com vocês Três Nessa próxima Na próxima Gestão Aí Tá Nada mais havendo A ser tratado E sob a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos Convoco para a próxima Concessão E encerro a presente